Valeu a pena? Para a mãe que segura o filho no colo, certamente valeu a pena passar pelo enjoo, pela azia da gestação, por todos os incômodos, pela dor do trabalho de parto. Valeu a pena? Certamente para aquela pessoa que precisava tanto daquele serviço com estabilidade, com salário melhor, valeu a pena as madrugadas passadas em claro para estudar para aquele concurso. Valeu a pena também para aquela pessoa que almejava uma promoção, fazer hora extra, trabalhar um pouco mais, estudar mais para se aperfeiçoar. Valeu a pena para aquele atleta que almejava tanto a taça, as dores do treino, as horas vencidas a mais em campo. Valeu a pena? Nós estamos acostumados a entender que sim, que vale a pena passar por privação, por esforço, por dores inclusive, para alcançarmos vitórias pessoais que nós queremos, para alcançarmos, darmos esses passos na vida, que inclusive a sociedade em geral admira que nós façamos isso. Espera que nós conquistemos alguma coisa, até para podermos mostrar por aí. Agora o salmista diz algo bem diferente, ele diz algo parecido, mas sobre um assunto diverso. Salmo 119, 71, foi bom que eu tivesse passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. É bom passar por aflição para conhecer os decretos do Senhor? É bom se eu considero os decretos do Senhor como extremamente importantes, como faz o salmista no versículo seguinte, para mim vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de peças de ouro e de prata. Se ele valoriza assim a palavra do Senhor, faz sentido ele dizer, se foi preciso eu passar por aflição para entender a importância da tua palavra, para dar ouvidos à tua palavra, foi bom, foi bom. Melhor ter passado por aflição, e não ter ignorado essa sabedoria divina, do que simplesmente ter vivido uma vida tranquila, mas não ter atentado para a palavra de Deus. E nós com isso? Nós com isso me parece que estamos muito acostumados a dizer, valeu a pena cada esforço para as conquistas pessoais que eu mencionei no começo. Mas não estamos acostumados a pensarmos que vale a pena o esforço, a dedicação, ou mesmo reconhecer aflições como vividas necessariamente, para que nós aprendêssemos o mais importante que há nessa vida, que é a palavra do Senhor, que não é só para esta vida, mas também para a eternidade. Às vezes queremos dedicar cinco minutos com Jesus, não mais do que isso. É a medida que eu tenho. Se esse vídeo demora mais do que dois minutos e meio, eu mudo, porque não é um vídeo que vai me ensinar a ficar milionário. Eu sei que não. Então, para esse assunto que é a palavra de Deus, tem que ser breve, tem que ser pouco. Como isso está distante da verdade proferida pelo salmista? Se eu valorizo a palavra do Senhor mais do que muito ouro e muita prata, seria muito normal para mim, uma dedicação a mais para ouvir essa palavra. Pense nisso. Talvez o nosso coração precise mudar um pouco a forma como valoriza as coisas. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor mude o nosso coração, para que nós possamos compreender a importância que tem a revelação de Jesus Cristo para a nossa existência. É muito mais, muito mais importante do que todo ouro, do que toda prata, do que toda conquista pessoal que alguém possa ter. Grande abraço e até a próxima.